2022 é considerado pela Sociedade Brasileira de Infectologia o pior ano da história em termos de mortalidade por dengue no país. Foram mais de mil mortes, 400% a mais que em 2021. E este ano, a doença segue preocupando as autoridades de saúde. Vamos saber por que a dengue avança tanto, quais os desafios, os perigos e como podemos ajudar a combater esse problema que assusta. Agora, no Nossa Saúde, aqui na TVA. Vamos entrevistar virtualmente o médico infectologista Kleber Luz. Ele que é professor lá no Rio Grande do Norte. É também consultor em arboviroses da Organização Pan-Americana de Saúde, também da Organização Mundial da Saúde. É coordenador do Comitê Científico de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Kleber, que prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vindo. É, o prazer é nosso e obrigado pelo convite participar desse tão importante programa da TV Brasileira. Muito bem. Até o dia 18 de março, nós temos os dados aqui da saúde em Santa Catarina, e eles apontam para cerca de 3 mil pessoas infectadas pela dengue, 145 municípios considerados infestados e um em nível de epidemia. Essa é a realidade no Brasil. Qual a situação hoje, doutor? O Brasil, na verdade, desde os anos 80, nunca deixa de registrar casos de doença transmitida pelos mosquitos, em especial o Aedes aegypti e agora o Aedes aegypti. Então, a gente viveu no ano de 2022 uma verdadeira epidemia de dengue e o início de uma epidemia de chikungunya. No ano agora, de 2023, a gente tem, de uma forma muito clara, um aumento muito importante no número de casos de dengue e também um aumento no número de casos de chikungunya. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais registrou, ou vem registrando, um aumento muito importante nos casos de dengue a partir do início do ano de 2023, o que preocupa bastante, porque, em geral, os casos aumentam a partir do mês de março, abril, e esse ano de 2023, excepcionalmente, então, há um aumento já nas primeiras semanas, que a gente chama de semana epidemiológica, no mês de janeiro. Então, a expectativa, todos os gráficos mostram que o número de ocorrências de casos de dengue e também de chikungunya ultrapassam aquilo que a epidemiologia chama de canal em dengue. Então, existe o número esperado de casos de dengue e de chikungunya, que deverão ocorrer no ano, no nosso país, e esses números do agora, do ano de 2022, estão acima do limite superior. Se a gente estivesse falando de inflação, seria, nós estaríamos bem acima da meta da inflação, do nível superior de uma meta de inflação, o que significa uma gravidade epidemiológica muito significativa e problemas para a população e para os janeiros. E, falando especificamente de Santa Catarina, qual a leitura que o senhor faz, e comparando o Estado aqui com os demais do Brasil, como é que fica a situação aqui no sul do país? A situação do sul do Brasil, em relação à arcovirose, também preocupa. Em geral, quando se fala de arcovírus, dente, chikungunya, zika, as atenções se voltam para a região do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, que são regiões mais quentes. Mas não podemos esquecer que no sul do país, apesar do Rio Grande do Sul, por exemplo, ser um estado um pouco mais frio, mas há um aumento de calor. Então, janeiro, fevereiro e março são meses onde se registra calor nessa região. E, quando tem calor, os quilos têm mais tempo de sobrevivência, de sobrevida, e facilita a ocorrência das doenças. Então, os números de dengue preocupam em Santa Catarina. No ano passado, ocorreram várias mortes por dengue no estado. Esse ano, os números também estão bastante alarmantes. Então, de fato, preocupa a ocorrência de dengue em todo o Brasil, mas também preocupa no estado de Santa Catarina, que era um estado onde os números, pelo menos no passado, nunca representavam sinais de alarme e esse ano representavam. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, 2022 foi um dos piores anos da história em termos de mortalidade por dengue no país. Foram mais de mil mortes e a doença segue avançando. E aí, o que explica esse número tão alto e esse avanço tão grande da dengue em todo o país? Basicamente, o que explica esse número alto é, primeiro, um alto índice de presença do mosquito nas residências, que a gente chama de índice de infestação cranial, ou Lira. Então, significa que toda vida o agente de saúde vai numa residência em busca de criadores, aquelas larvinhas do Aedes aegypti, ele vai encontrar. Então, é esse ambiente rico em mosquito que vai, de fato, permitir a ocorrência dos casos. Quando existe a ocorrência de casos, de dengue ou até mesmo chiquibunha, essa ocorrência é sempre explosiva. Então, sempre nos casos de dengue se conta aos milhares. E quando você conta aos milhares, congestiona todos os serviços de saúde. Porque você não tem serviço de saúde estruturado para enfrentar o surdo significativo de dengue. E quando você superlota qualquer sistema de saúde, a consequência é clara. Algumas pessoas, certamente, ficarão sem um tratamento absolutamente adequado e não se tratando adequadamente, obviamente, que algumas pessoas podem ter uma evolução desfavorável e algumas poderão morrer. Então, tem que lembrar que dengue, apesar de ser uma doença causada por um vírus, ela pode ter uma evolução fatal. É uma doença que, se você perde o momento da intervenção, como se diz, perde o timing, você perde o tempo adequado de fazer a intervenção, a pessoa, claramente, pode evoluir para a gravidade e evoluir para a morte. Isso, de fato, pode acontecer. Então, esses casos, quando se fala que mil pessoas morreram com dengue, esses casos todos foram avaliados pelas equipes da vigilância epidemiológica, não é assim que eu ouvi falar. Nesses casos, temos todo um critério que ele é avaliado, para saber se, de fato, ele morreu por dengue ou não. Então, quando a gente tem essa informação, mil óbitos por dengue no Brasil, no ano de 2022, isso realmente começa com a realidade. Isso é um par, não é hipótese. A pandemia, de alguma forma, ela contribuiu para que a gente chegasse numa situação tão preocupante da dengue em todo o Brasil? Sim, 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 certamente sim. E é todo um conjunto, não é? É a pandemia da Covid, a desestruturação dos indícios de saúde, a dificuldade das pessoas em permitir a entrada do agente de saúde nas suas casas para fazer o controle vetorial. Então, quando a gente vê os casos, quando a gente vê a morte por dengue, isso sempre é consequência de uma série de fatores. Não é só um fator que favorece o surgimento de casos que moram por dengue. A mudança climática que a gente tem visto aí nos últimos anos também impacta, doutor? A mudança climática é um fato. Quem acompanha, por exemplo, os níveis de temperatura do planeta registram um incremento, não é lento, mas é um aumento lento, mas gradual da temperatura dos países, das cidades, e toda a vida que se aquece um ambiente, o que acontece? O mosquito aumenta o tempo de vida. Então, o mosquito tem em todo o mundo, claramente. Existe mosquito no Hemisfério Norte, por exemplo. E por que lá não tem tanta doença transmitida por mosquito? Porque é o momento em que a temperatura cai. Quando a temperatura cai, o mosquito vive menos. Se ele vive menos, ele tem menos competência transmissora. Então, o aquecimento global, o que a gente chama, ele, para esse tipo de doença, é determinado extremamente ruim. Porque ele aumenta a sobrevida do mosquito, e se tem mosquito, tem a possibilidade de ocorrência de casos, e se tem ocorrência de casos, ocorrência de morte pode acontecer. Como é que seria um bom e eficaz enfrentamento à doença? Que ações seriam fundamentais para que a gente combatesse, assim, esse problema e que tivesse bons resultados? A grande ideia do controle dessas doenças, a gente chama doenças vetoriais, doenças que são muito bons títulos, é o controle do criador. Se não há presença da lágrima do Aedes, não haverá presença do mosquito alado, do mosquito adulto, aquele que voa, aquele que basicamente a gente vê, e, portanto, não haverá transmissão da doença da oportunidade. Essa é a grande questão. Todavia, não é fácil fazer o controle vetorial. Por quê? Porque há necessidade do uso inseticível, por exemplo, aqueles carros conhecidos como o fumaceio. Depois, aquele carro fumaceio não pode entrar, muitas vezes, em comunidades, em aguardar os urbanos, onde a estrutura arquitetônica é muito ruim. Por exemplo, ruas estreitas, ladeiras, a gente conhece várias comunidades no Brasil, onde não tem rua, que tem uma escada onde as pessoas sobem, obviamente, e o carro não pode subir. Então, é preciso um outro tipo de equipamento, chamado de portal, onde o agente de saúde vai borrifando as casas. A borrifação controla o mosquito da larva, mas não controla a larva. Então, o controle da larva necessita a colocação de larvicida, que é, em poucas palavras, servir o veneno para a larva dentro da água, que vai ser consumida por aquela população. E nem sempre a população aceita o uso desses larvicidas nas suas casas, na caixa d'água, num tonel, numa cisterna, num pote, seja lá o que for, as pessoas não aceitam muito a colocação dessa larva. E você coloca o larvicida e a larva não morre instantaneamente. Então, há um período de tempo, alguns dias, onde aquelas larvas vão evoluir para a morte. Então, o que acontece? A população diz, poxa, o guarda passou aqui, colocou o larvicida e eu fui ver, a minha cisterna estava cheia de larva ainda. Claro que vai dar, porque não é instantânea a morte daquela larva. Então, isso gera um discreto da população. E a população, às vezes, não colabora muito abrindo sua residência para a entrada de um agente de saúde para usar o larvicida. Um outro aspecto importante que dificulta é a coleta do lixo. Então, a gente sabe que tem os petes, as garrafas, as latas, casco de vidro, etc., etc., e, principalmente, os pneus. Então, muitos pneus, por exemplo, em determinados bairros da cidade, são jogados na rua, no ambiente. E, quando chove, o pneu é um excelente criador para a Lava Voentes. Outras comunidades, como a gente visita algumas comunidades no interior, aqui do Nordeste, por exemplo, onde tem a criação de animais, as pessoas usam os pneus para colocar ração para os seus animais, ou mesmo água, para que eles venham a beber. Então, todos esses fatores permitem a proliferação do mosquito. Então, a falta de fornecimento de água regular para uma comunidade, não tem água na circunda, não tem na terça e quarta, é obrigando as pessoas a armazenarem a água em tonéis, em baldes, em cisternas, etc., as caixas dela descobertas. Tudo isso dificulta, de uma forma muito contundente, o controle do mosquito. O outro aspecto importante é a falta de uma vacina disponível na rede de SUS. A gente viveu aí a pandemia da COVID, e quem é mais antigo viveu é menino de misteria, de paralisia infantil, e todas essas doenças, elas conseguiram ser controladas graças à utilização da vacina. Então, a falta de uma vacina contra a dente disponível do SUS também dificulta o controle da doença. Um outro aspecto também que dificulta o controle da doença é a falta também, muitas vezes, de conhecimento das equipes do manejo. Então, à medida que a doença vai acontecendo, terminam ocorrendo casos que evoluem de forma grave, e isso também dificulta o controle, porque as pessoas também estão virêmicas, elas têm vírus no sangue e não se isolam. Por exemplo, no Brasil, basicamente, não tem a cultura de usar o mosquiteiro. Então, as pessoas doentes por dengue, ao irem dormir, tecnicamente, elas deveriam utilizar o mosquiteiro para evitar que o mosquito aplique a vida e, em fato, transmitir a doença ou o uso do repelente. Ninguém usa quando está com o dengue, mas o repelente. Então, isso facilita a transmissão do doença. São vários os pontos, a questão de educação, a questão de comunicação. Daí a importância, obviamente, de um programa desse, que se divide e divulgar o tema dengue e também o tema típico. Não é um trabalho simples, ele é bastante desafiador, e exige uma força-tarefa. Não é o trabalho de uma única frente. A gente vai fazer agora uma pausa, vamos fazer um intervalo e, na sequência, a gente volta, então, trazendo mais informações. Vamos falar mais sobre a vacina e também sobre prevenção, como todos nós podemos ajudar a combater o problema. A gente volta já. Voltamos com o Nossa Saúde e a gente segue conversando com o médico infectologista Kleber Luz, falando hoje sobre dengue. esse assunto bastante preocupante, porque a doença avança em Santa Catarina e, enfim, em todo o Brasil. Doutor, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse mosquito, que é o transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Como é que ele se desenvolve e como é que ele transmite a doença? Só para reforçar para quem está nos assistindo em casa. Olha, o Aedes aegypti tem algumas características que eu, particularmente, penso e classifico o Aedes aegypti como uma pompa biológica. Primeiro, que é um mosquito absolutamente adaptado às condições urbanas. Então, quanto mais aglomerado urbano existe, quanto mais aglomerado urbano existir, mais favorável será a presença do Aedes aegypti. Ele, praticamente, já não existe mais na mata. Então, se a gente adentra numa mata, a gente não vai encontrar o Aedes aegypti de forma alguma, talvez encontre o Aedes aorbitos, mas, na cidade, o Aedes está absolutamente adaptado. Ele se reproduz naquelas coleções hídricas, portanto, no jarrinho de planta, no pneu, nas garrafas PET, etc., etc. Ele tem uma fase larvária, que é uma fase extremamente intensa, que é o melhor momento para que se possa fazer o controle. A partir dali, ele se transforma num mosquito, propriamente, que é aquilo que a gente vê. Tem um mosquito macho, que ele, basicamente, se alimenta da seiva de plantas. E a fêmea, que, para pôr os ovos, necessita ingerir proteína de alto valor biológico. Ela precisa ter um alimento de boa qualidade. E esse alimento de boa qualidade é exatamente o sangue humano. Então, essa fêmea, uma vez que ela seja fecundada, ela vai fazer o que a gente chama de reparto de sangue, que é a picada, e ela vai, então, sugar aquele sangue. No momento que ela pica, ela injeta um anticoagulante, vamos imaginar assim, e nesse momento que ela injeta a sua saliva, ela coloca o vírus dentro da pele das pessoas. Então, ela chupa aquele sangue, e, a partir dali, ela vai procurar um local para fazer a postura dos seus ovos. Esses ovos, dentro de poucos dias, gerando novas largas e novos mosquitos. E como essa fêmea pica várias vezes durante o dia, isso permite que ela faça a transmissão de um indivíduo que tem o vírus do sangue para um indivíduo que ainda não teve dengue. Então, ela faz essa ponte, esse elo. Ela funciona, portanto, como um vetor da dengue. E, de uma forma muito fácil, quando há um surto de dengue, várias pessoas adoecem por dengue dentro de uma casa ou numa rua, porque uma fêmea pica várias vezes durante o dia. Uma vez que ela fique contaminada, que ela fique infectada, ela fica infectada por mês da vida. E todos os indivíduos que ela for ficar, se as pessoas forem suscetíveis, ou seja, se as pessoas não tiverem tido dengue por aquele sorotipo, há uma forte probabilidade dessa pessoa vir a ficar doente. o mosquito ou a mosquita, ela não voa muito, ela não vai voar mais que 200, 300 metros. Então, ela está sempre muito próxima aonde as pessoas estão doentes. De forma que, toda a vida que a gente vê um indivíduo doente por dengue, muito provavelmente haverá um criador dentro da sua casa ou muito próximo à sua residência. Habitualmente, o mosquito da dengue, a fêmea da dengue, ela vai picar no amanhecer do dia ou no final da tarde, embora, claro, durante todo o período ela possa picar nas pessoas. Em geral, você vai ver voando dentro da sua casa um número muito baixo de Aedes aegypti. Se você vê uma grande quantidade de mosquito dentro da sua casa, que a gente chama de uma nuvem de mosquito, certamente deverá ser o Aedes albombicos, que também tem a capacidade de doença, como, por exemplo, a chikungunya. Então, esse é o comportamento do mosquito, é um mosquito difícil de erradicar. É um mosquito que as pessoas, apesar de conhecer, elas não têm tanta raiva do mosquito do Aedes aegypti, porque ele não faz aquela zoadinha característica que a Moriçoca faz, que é exatamente... Que incomoda, né? Então, aquela zoadinha a Moriçoca faz, todo mundo quer matar o Moriçoca, mas ninguém quer matar o Aedes, porque ele não incomoda, se for picada, praticamente não dói. Então, as pessoas não têm raiva. Parece inofensivo, entre aspas, né? Parece inofensivo, entre aspas, né? Exatamente, exatamente. Quando você tem o Aedes na sua casa, você não deixa de dormir, né? Aquilo não incomoda. Então, a Moriçoca, não. A Moriçoca, que é o Culex, produz aquela zoadinha característica, aquele zumbidozinho, exatamente para ali acontar e facilitar a ingerção do sangue. Tem vários detalhes desse mecanismo, mas todo mundo tem raiva da Moriçoca, como a gente não gosta de ter uma barata no dentro de casa. Mas o Aedes, não. O Aedes é quase um amigo das pessoas. Então, a gente não denuncia, a gente convive bem com ele e o que vai acontecer? Vamos adoecer de dengue hoje. Infelizmente, né? E aí, eu quero saber o seguinte, a partir do momento que a pessoa, ela é contaminada, em quanto tempo ela desenvolve os primeiros sinais e quais são esses sintomas? Olha, a intubação da dengue é uma intubação muito rápida, muito curta. Se a pessoa for picada em um dia, em geral, de dois a sete dias, ela vai ficar com os sintomas da dengue. Então, o período da intubação da dengue se situa mais ou menos quatro dias, mas varia de dois até sete dias. É um período realmente bastante curto. Os primeiros sintomas, uma vez que você tenha significado e desenvolva a doença, o primeiro sintoma basicamente da dengue é uma dor nas costas, uma dor lombada. Essa é que a medicina chama de pródromo da doença. Você tem essa dor, conjuntamente com a dor muito próxima a essa dor, em geral, com o período máximo de 12 horas, tem início a febre. A febre é uma febre de início abrupto, um início súbito. Então, muito rapidamente a pessoa tem uma febre, é uma febre relativamente alta, 38,5, 39, e associado à febre, a pessoa vai ter dor de cabeça, dor por trás do caroço lúrbio, dor abdominal, pode ter diarreia, dores musculares, dores nas articulações ou dores nas juntas e pode ter também a etiocular, como as pessoas podem ter um pouco de diarreia, mas a febre com a dor muscular, que é a miologia e as dores articulares, que são as atralgias, contabilizam a logomarca da doença dengue. Obviamente, se você for para a saúde e o médico fizer a prova do laço, também pode ser positivo e, eventualmente, se você fizer um exame de sangue, conhecido como hemograma, pode ter uma queda na contagem dos glóbulos brancos, que a medicina chama de leucopenia. Isso são as características clínicas da dengue. Esse período de febre deverá durar até sete dias, mas em algumas pessoas dura de três a quatro dias. E aí, essa febre diminui de intensidade, que a gente chama de interfervescência da febre. A febre diminui de intensidade e, ao invés do indivíduo melhorar, ele vai agregar sintomas. Então, ele vai ter uma grande quantidade de mortos, ele vai ter uma dor abdominal intensa, ele vai ter uma letargia, vai ficar apático, se for uma criança fica inativa, se for um idoso vai ficar iduativo. Essa pessoa pode ter queda na temperatura corporal, então ela vinha com 38,5 e agora passa a ter 35,5, por exemplo, de temperatura. Ele pode ter, então, esses sinais, um sinal de sangramento, por exemplo, uma mulher pode apresentar um sangramento como se for um sangramento menstrual, que a gente chama de metrorragia. você pode ter um sangramento nasal, que é a epistase, pode ter um sangramento na gengiva, que a gengiva corragia. Então, se isso acontece, nesse momento que a temperatura diminui, a gente diz que isso é um sinal de alarme. E o sinal de alarme significa a possibilidade de evolução para o choque, que é a queda da pressão, da pressão sanguínea, da pressão arterial. Então, quando há essa queda da pressão arterial, que é o choque, isso vai caracterizar o choque por dengue, que é extremamente grave, e, em geral, a grande maioria das pessoas que vêm a morrer de dengue morrem por conta desse choque. Obviamente que a dengue pode, dentro desse contexto global, pode afetar, por exemplo, o músculo cardíaco, gerando uma miocardite, a função renal gerando uma insuficiência renal, pode inflamar o fígado, gerando uma hepatite, pode afetar o cérebro, produzindo encefalopatia ou encefalismo, e a pessoa também pode morrer nisso. Em geral, quando tem um choque, quando tem a queda da pressão, e se esse choque não é reconhecido e, consequentemente, não for tratado, a pessoa aí sim pode apresentar os grandes sangramentos, vômitos no sangue, fezes no sangue, sangramento na pele, sangramento na cavidade oral, etc, etc. Então, é uma doença realmente que tem dois momentos. Um aumento de uma doença relativamente benigna, velho, dor de cabeça, todas as articulações, etc., e uma doença gravíssima, que é uma doença com muito vômito no abdominal e queda da pressão arterial, que é o choque, podendo levar o rendimento para a boca. Então, o segredo do entendimento da dengue é exatamente identificar se aquele indivíduo tem possibilidade de evoluir, de ter uma evolução para o choque e para a morte. Para isso, o médico tem que estar bastante atento ao assinar de alarme. E a pessoa também buscar ajuda médica logo no início, porque fica mais fácil o tratamento, é isso? A identificação da doença e a consulta... A consulta médica no caso de suspeito de dengue é fundamental, como em qualquer outra doença infecciosa, mas nessa é fundamental, porque é nesse momento que o médico vai ter a oportunidade de educar esse paciente quanto a possibilidade de ensinar ele é lá. Então, isso tem que ser feito lá na atenção básica, no programa de saúde da família, na unidade básica de saúde, excepcionalmente, também pode fazer uma consulta de urgência numa UPA, porque esse é o momento onde a enfermeira e o médico deverão educar esse indivíduo quando ela está em alarme. Portanto, todo indivíduo que tem uma febre de início súbito, em especial aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma asma, uma diabetes, uma doença do coração, uma doença dos rins, uma gestão, todos esses indivíduos devem fazer uma consulta médica, porque essa febre pode ser, de fato, uma doença de quinta categoria que não vai produzir nenhum sinal ou sintoma grave, mas pode ser uma dengue e se for uma dengue tem que ser tratada adequadamente. Doutor, no primeiro bloco o senhor falou das vacinas, que nós ainda não temos infelizmente uma vacina no sistema único de saúde, porém, há sim a possibilidade de logo nós termos um imunizante, é isso? Como é que anda esse processo aí para se ter uma vacina à disposição? a vacina é uma vacina quimérica, quimérica significa que é uma combinação, ela tem como que a espinha dorsal do tipo 2 da dengue e mais pedacinhos do 3, do 4 e do 1, então, as companhias fizeram uma combinação desses fragmentos e produziram um novo agente, um novo vírus, um vírus quimérica, então, a espinha dorsal do tipo 2, um pedaço do 1, do 3 e do 4, então, essa utilização da vacina que é feita em duas doses, ela gerou uma proteção, uma proteção boa, com a regra geral em torno de 60 a 80%, varia do tipo, do subtipo da dengue que vai afetar, tem uma ação boa contra o soro do tipo 2, que é o principal causador de doença e de morte aqui no nosso país, agora no ano de 23, nós estamos vivenciando o soro do tipo 1 e do soro do tipo 2, sendo o soro do tipo 2 é mais importante, então, a vacina foi aprovada pelo Ministério da Saúde para uso, lamentavelmente, até agora, para uso em clínica privada, mas, eu penso, claro, e a gente torce para que no futuro próximo, ela possa ter uma utilização da rede SUS, que é a única forma que a gente tem de atingir um grande número de pessoas, isso, a experiência de vacina mostra isso, foi assim com a COVID e com todas as outras doenças, e hoje a gente não vê criança com paralisia infantil, exatamente porque a rede SUS disponibilizou a vacina contra a poliomia, então, a gente torce de uma forma muito intensa para que essa vacina seja distribuída para todos os brasileiros, em especial para as crianças a partir dos 4 anos de idade, que é a idade que está liberada por seu uso, para que a gente realmente evite de ter milhares de casos de morte no nosso país. Certamente, a gente vai ficar aqui na torcida, enquanto a gente não tem essa vacina à disposição, o jeito é a gente combater o problema, é cada um de nós fazermos a nossa parte, a gente vai mostrar agora uma reportagem falando sobre como que a gente pode no dia a dia ter cuidados que podem ajudar a evitar a transmissão, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Veja só. Com o objetivo de auxiliar no enfrentamento da transmissão da dengue no estado, o governo criou em março um centro de operações emergenciais. A intenção do grupo é promover medidas e ações rápidas para o controle do mosquito e também para a assistência dos casos. O diretor da DIV revela dados sobre a infestação do mosquito em Santa Catarina. Se a gente olhar os últimos 10 anos no estado, a gente saiu de 2013 de 3 municípios infestados para 145 municípios infestados no ano de 2023. Ou seja, a gente está falando praticamente metade do estado com a presença do mosquito Aedes aegypti, uma presença marcada que marca essa infestação, ou seja, que dá essa condição de ter surtos e epidemias. Diante desse cenário, o diretor reforça a importância da união de todos, poder público e população na prevenção da doença. Acho que o poder público tem a sua responsabilidade, a gente não pode se furtar disso, tanto a Secretaria de Estado da Saúde como as Secretarias Municipais de Saúde, mas a população é fundamental nesse processo, porque é isso, o agente de endemias vai visitar os imóveis a cada dois meses, talvez com uma frequência que pode ser um pouquinho menor, mas vejam, tem um espaço de tempo durante uma visita e outra. Se as pessoas não eliminarem esses locais com água parada, certamente o mosquito vai continuar se reproduzindo. E quando a gente fala de reprodução do mosquito Aedes aegypti, é um ciclo que é de sete dias, entre o ovo até o mosquito adulto, então é muito rápido. Então a gente precisa que cada um faça a sua parte, nos locais de trabalho, nas residências, acho que a gente não pode esquecer terrenos baldios, tem um terreno lá que está esquecido, fazer a limpeza, enfim, somente com essa união de esforço, ou seja, cada um fazendo a sua parte, cada um eliminando dos locais com água parada e que a gente vai conseguir mudar esse cenário aqui em Santa Catarina. A melhor forma de prevenção da dengue é eliminar os possíveis criadouros de mosquito. Para isso, evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda. Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo. Mantenha lixeiras tampadas. Deixe os tanques utilizados para armazenar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d'água. Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana. Mantenha ralos fechados e desentupidos. Lave com escovas os potes de comida e de água dos animais, no mínimo uma vez por semana. Retire a água acumulada em lajes. Limpe as calhas, evitando que galhos ou outros objetos não permitam o escoamento adequado da água. Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada. Evite acumular entulho, pois podem se tornar criadouros do mosquito. nós vimos aí então a reportagem mostrando como cada um de nós pode e deve contribuir para que esse problema ele não evolua cada vez mais e a gente veja tantas mortes, tanta gente infectada pela doença. Doutor, e aí o nosso tempo infelizmente está terminando e eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. A primeira consideração, embora sejam as considerações finais, é que todos devem colaborar no controle do mosquito, evitando aquele jarrinho com água, evitando o acúmulo de lixo, evitando a caixa de água aberta, evitando um tonel, uma cisterna descoberta para que permita a proliferação do mosquito. Essa é a grande mensagem porque você, na verdade, controlando o Aedes, você termina controlando o Tengue, Zika e Chikungu. A segunda mensagem é que as pessoas que fiquem com ele, porventura desenvolveu pele e aqueles sintomas que nós já comentamos, no bloco anterior, elas procurem o serviço de saúde para que o serviço de saúde possa fazer uma avaliação clínica, fazer um exame clínico e, acertionalmente, pode também precisar de um exame de laboratório para que possa identificar quem é que pode evoluir de forma grave e se faça a intervenção para evitar a morte. E a terceira consideração final seria dedos cruzados para que a gente possa ter a vacina disponível num futuro próximo para que a gente pare de discutir esse tema Dengue, que a gente discute no Brasil desde os anos 80, Dengue chega e nós estamos em 2023 e ele não foi embora ainda e ele, de uma forma muito clara, é uma pessoa não grata no nosso país. Seriam essas as considerações e a gente agradece a oportunidade de conversar com esse público sobre esses temas tão importantes que são as doenças transmitidas pelo Aedes, Dengue, Zika, Mishikon. Muito obrigado. E também é importante que as pessoas recebam a gente de saúde em casa, recebam bem, né, doutor? Não impeçam eles de fazerem o trabalho deles que é tão importante. É fundamental. É fundamental. Não existe controle de nenhuma doença transmissível sem a participação efetiva da comunidade. Controlar a doença transmissível é governo versus sociedade. É governo mais sociedade. Muito obrigado e um abraço, doutor. Obrigado. Vamos então encerrando nossa saúde. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho